A gente fala agora um pouquinho sobre economia, gente, porque março começa com um novo reajuste no preço do litro da gasolina. Em alguns postos de combustíveis de Três Lagoas, o valor já subiu e os motoristas não estão gostando nem um pouco desse aumento. Não teve jeito. O preço da gasolina teve novo reajuste neste mês de março. O percentual do aumento não foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo. Mas tem postos de combustíveis em Três Lagoas que já estão aplicando aumento nas bombas e automaticamente no bolso do motorista. A equipe de reportagem percorreu alguns postos na cidade e os proprietários acreditam que o aumento no preço poderá chegar a R$ 0,79. E esse reajuste se deve muito à decisão do governo federal em retornar a cobrar o Programa de Intregação Social, o PIS, e a contribuição para o financiamento de Seguridade Social, o CONFINS, sobre a gasolina e o etanol. Os impostos que estavam isentos no governo passado voltaram a ser cobrados no dia 1º de março. E com isso, o preço da gasolina já teve um reajuste. Aqui em Três Lagoas, inclusive, tem alguns postos que já repassou esses valores para a bomba, ou seja, para o consumidor final. O técnico administrativo Júnior César acreditava que o governo federal não iria retomar a cobrança dos impostos, mas não teve jeito. É difícil, achei que não ia voltar o imposto, acabou voltando, né? Pensei que dessa vez ia cancelar, parece que agora veio para ficar mesmo o imposto. A decisão do governo federal não agradou em nada os consumidores. Considerando que o governo federal veio com uma proposta de melhorar a vida das pessoas de baixa renda, é um absurdo o que está acontecendo. Primeira oportunidade que o governo federal, que isso realmente se reajuste, é unicamente de propriedade do Ministério da Fazenda. Infelizmente, o governo federal não vem auxiliando as pessoas que ele prometeu, que eram as pessoas de baixa renda. Então, eu acho um absurdo o aumento desse combustível, vindo do governo federal. Até quem anda de motocicleta reclamou do reajuste no preço do litro da gasolina, justamente no início do ano, quando tem as parcelas do IPVA, IPTU e outros impostos, como ressalta a Renato Machado. A gente precisava desse aumento agora, né? Aí vai dificultar mais para as pessoas que trabalham, né? Precisa da condução para trabalhar, principalmente para os entregadores que trabalham no dia a dia, precisam do combustível, fica mais complicado. Até para as pessoas que usam o trabalho só para sair, passear, não tanto, mas para as pessoas que trabalham, fica mais complicado.